Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Olha! G. Ruivo tá hoje! G. Ruivo tá aí! G. Ruivo tá aí! Que o mundo gire e eu cante para a multidão Quando eu acordei lá em casa tava tudo mudado E nas redes sociais o meu som tava estourado Já que estamos bem Então vamos aproveitar Descendo pra baixada O celular veio a tocar Uma notícia Que veio pra me animar E hoje tem baile E é o maicão que vai tocar Quando eu subi no palco Logo peguei a visão E não acreditava Naquela multidão E de repente as lágrimas Veio a cair no chão Pois o maicão lembrava Da sua oração Que pedia proteção E pra cantar pra multidão Que pedia proteção E pra cantar pra multidão E se você tem sonho Corra atrás do seu Só tenha fé em Deus Que você já venceu Só tenha fé em Deus Que você já venceu Só tenha fé em Deus Que você já venceu DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas